Então você tá lá, trabalhando porque você precisa, porque ninguém trabalha por esporte, a gente trabalha porque a gente precisa, ou porque a gente tem que levar a casa nas costas, ou porque a gente tem que compor a renda, como foi o meu caso sempre, e aí aquilo tá lá, você fica quando não é mãe, né, porque normalmente as mães se corroem por serem mães e quererem estar perto dos filhos, não ter com quem deixar os filhos, é um transtorno, é horrível, e aí tem que deixar em creche, tem que sair mais dentro da creche, tem que pedir favor pro vizinho, tem que pedir favor pra amiga, pra sogra, é terrível. Então pras mães é muito comum, mas acontece também com outras mulheres o seguinte, eu tô lá trabalhando no meu trabalho CLT, mas eu não tenho liberdade geográfica, eu não tenho liberdade de tempo, eu tenho a obrigação de estar lá naquele horário, naquele dia, eu tenho poucos dias de descanso todo ano, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar de domingo, eu trabalho de feriados, eu faço folgas no meio da semana, quando todo mundo tá passeando, eu tenho que trabalhar, quando todo mundo vai viajar, eu tenho que trabalhar, e isso é muito difícil, viver esperando feriado prolongado, eu era essa pessoa, depois que eu me tornei mãe principalmente, eu vivia, eu vivia, virava o ano, eu já batia o olho no calendário pra procurar os feriados prolongados, e tinha ano que era uma beleza, porque era só feriado prolongado, maravilhoso, né? Mas tinha ano que era uma tristeza, que os feriados caíam tudo de sábado e domingo, e aí não sobrava assim, sabe? Gente, eu nunca vou esquecer, presta atenção, teve um ano que eu trabalhava na Yamaha, emendou dois feriados em novembro, eu nunca vou me esquecer, novembro não, em dezembro, acho que foi, é dezembro que tem consciência negra, né? E aí tem um feriado na cidade também, lá de Guarulhos, eu sei que emendou, e nós ficamos dez dias sem trabalhar, eu até hoje, já faz quantos anos que eu saí da Yamaha, e eu me lembro até hoje da minha sensação de alegria, de saber que eu ia ter essa folga, tipo, nossa, sabe, era quase umas férias, foi surreal essa alegria, então eu era essa pessoa que vivia esperando feriado e tal, e tem muita gente que mesmo nos feriados precisa trabalhar, e não é fácil, né, gente? Vamos falar a verdade, não é fácil, a gente sabe que precisa desses trabalhadores, precisa dessa classe trabalhadora pra poder girar, né, todas essas empresas e tal, que bom que tem esses empregos, mas se isso é algo que te tira do centro, que te deixa triste, que te entristece, que te faz mal, se você sofre com aquela questão do domingo como eu sofria, ouvia a musiquinha do Fantástico, que era um terror pra mim, eu não tô falando isso porque virou modinha falar isso, não, porque eu sofria mesmo, sabe, era deprimente pra mim, chegou vezes eu saí do Sorocaba, meia-noite no domingo pra ir embora, pegar Castelo Branco pra São Paulo, furar pneu, você acha, gente, de madrugada eu sozinha na Castelo Branco, mas por quê? Porque eu não queria, gente, eu não queria mais, só que eu tinha que ir, porque eu tinha obrigação, então tem muita gente que vive nessa situação e fica meio que sem saída, e aí enxerga no empreendedorismo uma oportunidade de quiçá mudar de vida, e eu tô aqui pra te falar que isso é possível sim, claro que, por exemplo, eu ganhava salário muito alto quando eu saí da, meu último trabalho foi na ZF, e é óbvio que se eu tivesse logo que eu saí da ZF, tivesse começado a trabalhar com laços, é óbvio que eu não ia começar ganhando o que eu ganhava lá, hoje eu ganho muito mais, com os laços eu ganhava muito mais do meu salário que eu tinha lá, mas foi uma construção, então é sobre isso que a gente tem que falar, é possível, é possível, mas não é do dia pra noite, então você precisa ter uma programação pré-estabelecida, você precisa fazer um planejamento disso tudo, dessa mudança na sua vida, os laços, eles te permitem faturar de 3 a 5, 10 mil, 15 mil, tem aluna de 20 mil já, então, lógico que 20 mil não é o comum, comum é 5, 6, entendeu, esse é o comum, razoável, né, que a maioria consegue ganhar, uma laceira de sucesso que tá bem, que já estabeleceu, de 5 a 7 mil, mais que isso são as fora da curva, mas tem muitas gente fora da curva, vocês não estão entendendo não, tem muita gente que faz aí por mês no mínimo 12 mil, então tem, é uma oportunidade, o negócio existe, mas quem decide que vai começar com artesanato, mas depende financeiramente ainda do seu salário, CLT, precisa ir com calma, porque se você depende financeiramente ainda do seu salário, você não pode simplesmente falar tchau, obrigado e correr pro artesanato, por quê? Porque você vai ter um tempo de maturidade e nem sempre vai ser tão rápido quanto você espera, pode ser que seja, porque eu conheço casos assim, né, nós temos o caso da Aline, tá aí pra vocês assistirem, se vocês quiserem procurar, em dois meses ela saiu do faturamento de 200, 300 reais pra faixa preta 5 mil reais, né, mas é muito trabalho, é determinação, é foco, é estudar e aplicar, ela entrou pro Dom Doquinhas Ensina, a gente não via nem ela conversar, de tanto foco, ela só vinha lá explorar a pergunta pra mim, pro Marcelo, pro Júlio, vamos, 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 e ela fez, então existe, existe, mas não é comum, né, então vamos supor que você tá hoje numa situação como essa, por aí eu tô trabalhando, e eu não tô feliz com o meu trabalho, e eu enxergo essa oportunidade que você fala dos laços, e eu fico me perguntando, o que que eu devo pra fazer pra poder começar? E aí eu vou dizer pra você, você precisa começar, você precisa planejar como é que vai ser essa mudança, você precisa estudar e aplicar, você precisa começar a fazer as suas vendas e começar a fazer o seu, observar o crescimento do seu ateliê, e aí você vai fazer um esforço pro primeiro mês, a ver a sua capacidade de faturamento, e aí você vai se empenhar no segundo mês pra que isso aumente muito mais, porque você tem que dobrar o seu esforço quando você quer alguma coisa, eu quero sair dessa situação, então dobre, triplique, quadriplique o esforço, porque tem que se esforçar, não adianta você aprender a fazer laço, você precisa ser vendedora, você precisa ser empresária, você não vai aprender a fazer laço, você vai aprender a empreender, você vai aprender um negócio, não é laço, gente, esquece, não é um produto, você trabalhar com laços não é aprender a fazer um produto, é aprender a ser empreendedora, gerir um negócio, então você vai entender essa capacidade sua de produção, de produtividade financeira, e você vai aos poucos entendendo como que isso pode se comportar e vai fazer o seu planejamento, se eu estou faturando hoje X, daqui dois meses eu preciso estar faturando Y, porque daqui quatro meses eu vou parar de trabalhar fora, porque eu vou viver dos meus laços. E aí você vai fazer várias coisas, como, por exemplo, se você trabalha no CLT e depende daquele salário, você vai parar de fazer dívidas, né? Para de fazer dívida, para de gastar um pouquinho, segura a peteca, entendeu? Porque tem que segurar onda, não dá para você falar assim, pretendo trabalhar com o artesanato, parar de trabalhar CLT e vou continuar gastando como se o meu CLT fosse durar para sempre. Não, tudo a gente tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar mais lá na frente, né? Então você dá uma segurada nas suas despesas, começa já a segurar nesse seu planejamento, por isso que eu falo que é um planejamento, começa a segurar suas despesas, seus gastos extras, né? Gasta só o que precisa mesmo. Para quê? Para que quando você tomar a decisão de falar assim, agora eu vou sair e vou me dedicar ao meu empreendimento, você tenha fôlego para fazer o seu negócio crescer ainda mais e aí sim você voltar a fazer novos investimentos para a sua casa, para a sua vida pessoal, para os seus filhos e enfim. Então são fases, agora é perfeitamente possível.